E o programa esteve presente em vários eventos badalados em outros segmentos, como, por exemplo, o Wedding Experience na montanha. E eu só tenho a agradecer a presença de todos aqui no Wedding Experience, esse evento fantástico que está na sua segunda edição. E agora vamos para a próxima. Obrigada e eu deixo um beijo carinhoso aqui no Tudo com Estilos. Vejo vocês na próxima. Duas edições de São Paulo Fashion Week. O programa também cobriu. E essa despedida das passarelas da Gisele Bündchen realmente movimentou o jornalismo, as editorias, com gente do mundo inteiro. Além de todas as pessoas ansiosas, em filas enormes, esperando horas para poder assistir essa última entrada dela. Acredite se quiser, a gente está num calor de 30 e poucos graus, um dia quente e ensolarado, mas o assunto é inverno. O programa Tudo com Estilo veio dar uma passadinha e a gente mostra para vocês os melhores momentos desses muitos desfiles. Não podemos esquecer do evento de moda mais badalado na nossa região, que é o Oscar Fashion Days. Este que abriu espaço e nos permitiu estar junto, através do nosso stand, que recebeu celebridades, que teve dicas e colaboradores como o Fe Bastos. Enfim, muita gente bacana passou por lá. O evento Oscar Fashion Days já está na 13ª edição. Então é um evento diferenciado, porque o sapato e a bolsa aqui é o protagonista. E as roupas são os acessórios, na verdade. Eu estou muito contente, muito feliz com o que está acontecendo aqui. Espero poder estar à frente desse evento por mais alguns anos. Esse evento OFD teve como uma parceria muito bacana outra parceira de sucesso, a Florenci. Através de Carlos Bigarella, eles também se tornaram frequentes nesse nosso segundo semestre. A Florenci inaugura seu showroom São José dos Campos. Sob a tutela de Carlos Eduardo Bigarella, ele abre com muito estilo um evento que celebrou esse novo showroom. É um desafio muito grande representar a marca da Florenci aqui no Vale do Paraíba. É uma marca, uma grife internacional, super bem conceituada, com produto de altíssimo padrão. E a gente tem que ter esse mesmo atendimento de qualidade, a instalação, prestar esse serviço na altura da marca. Além da inauguração da loja, a gente teve a oportunidade de ter durante vários sábados a presença de arquitetos renomados da nossa região, dando dicas, muitas dicas bacanas que mostraram os nove ambientes selecionados dentro desse showroom badalado. O Momento Rio Láx foi criado especialmente por encomenda de Mário Guizá, prestigiando vários arquitetos. O Spa Marilyn tem vários acessórios, tem frigobar acoplado, tem cascata, dá para posicionar seis pessoas confortavelmente e só a Rio Láx pode proporcionar isso. A gente tem que lembrar da bom tempo em São José dos Campos. Essa marca, que é referência na área de planejados, também foi parceira nossa o ano todo. Uma nova fase da bom tempo em toda a região, com esse conceito bacana, todo personalizado e para atender todos os arquitetos aqui do vale, montanha, todo mundo. As possibilidades da bom tempo são tantas que nem numa loja grande dá para expor tudo. Então, a bom tempo partiu para um modelo menor, expõe uma linha muito clean e o cliente chegando na loja, os vendedores vão mostrar todas as possibilidades que a linha permite. Acompanhamos o grupo de arquitetos e decoradores a Casa Cor. Bom tempo rumo à Casa Cor, com muito estilo. E ainda tivemos oportunidade de passar pela Avenida Brasil, que tem como proprietário Rosmar Stedley, que também sempre faz muitas recepções com muito estilo. Fico muito contente com a parceria que nós temos em São José. Eles levam seus clientes para realizarem o sonho dos clientes e a bom tempo está sempre pronta para ajudar a construir e a realizar esse sonho. Não saia daí que o programa Tudo com Estilo volta já já!